A ligar ao chato. Já está configurado? Não está ligado. Relaxa, este jogo é obrigado a fazer no início. Ok, não vai. Por que é que... Por que é que o chato não aparece? Já está. Não aqui. Mas aqui não aparece o chat. Manda uma mensagem. Vê se aquilo atualiza. Não aqui um momento. Não mexas nisso. Nem consigo sequer. Não está a aparecer o chat. Vai estranho. Veste ali o meu preview. Como é que iria aparecer? Source. Será que é isto? Já está. Olha, oi. Estou com o delay. E por que está assim branco? Porque é a cor que tu pudeste. Pudeste sim branco. Ai, mas isto não fica com um background preto? Não. Tu pudeste branco. Não, eu quero um background preto. What the fuck? Background, bitch. Não põe preto. Está preto. Não. Está branco, Mario. É. Tens de pôr uma cor aí. Põe preto. Calma. É. Agora anda para baixo. Mas já está. É o zero. Godan. Um. Oi, Elisa. Estamos a fazer testes. Ainda não está. Vamos a fazer testes. O meu chat, tipo, decidiu que não queira aparecer. Convenientemente. Qual está a referência de chat, Mario? Espera aí. Um do... Espera aí. Eu quero isto. Quero isto aqui. Se eu tirar isto. Se vir logo sem querer. Aparece aí, não é coisa? Uma coisa. Não é que aparece. Só agora que está a ficar perto aqui. Ah, mas no stream não aparece o chat. Aqui de lado, quer. Espera aí, há de tempos. Tem boa delay. Ah, está. Está a aparecer algo. Está, Mario. Está a aparecer. Só que. Tens puxar mais para cima. Acho que não vamos ter a chat, afinal. Não. Se não tirar o chat. Dilete isso. Está a aparecer, Mario. Mas estás a ver. Nunca aparece a mensagem mais em baixo. Está aqui de uma resolução. É muito estranha. Está acutado. Está acutado a última mensagem. Mas não é esse o problema. Já está. O problema é que a última mensagem nunca aparece. Estás a cortar parte, ó. Eu vou mandar essa agora. É só agora que o outro coração vai para cima. Já, mas o que é que eu hei de fazer? Eu não estou... Encorta, não sei. Encorta? Puxa para baixo. Não dá mais. Ah, isso é eu também. Já, mas nunca aparece a pessoa... Espera agora, Elisa. Já está agora. Está a aparecer. Olha. Queres que falem mais? Está bem. Exato, olha. Excelente. Depois melhor assiste. Vamos lá. Pois, Elisa. Realmente é mesmo estranho. Porque é tipo... Não percebi porque é que... Era depois de ter uma borderzinha. Estás a ver. E achar de ficar tipo... Hum... Oh. Já agora? O que é que se passa? Vou te pôr com a tua conta. Hum. Porque se... Porque se... Tipo, agora também estás a jogar Mario Party Superstars. Oh lol. Porque tem um save filezinho que ganhas pontos para comprar coisas. Ah, já percebi. E por isso está a pôr... Quer ver o intro? Ah, quero ver. Deixa de ver o intro. Já quero ver. Deixa de ver o intro. Talvez até esqueci sobre isso. Isso está bem. Está bem. Há muito tempo, depois de tudo. Veja por esta poupa e esta jornada começa de novo. Yay! Oi, todos. É quase o tempo. Bem... By the way... Isto tipo... O Ricardo decidiu que... Já jogou ontem. Já é pro no jogo. E eu estou a fazer isto completamente blind. Está bem. Só vamos jogar Mario Party. Beijinho para a Noir. Ela se quisesse juntar. Venha. Ela pode. Olha ali. É a minha bandeira. Espera, mas é mesmo. Não. É tipo uma coincidência. Ok. É como tu me tinhas adicionado ou coisa. Eu pensei que podia ter. Não, não, não. Foi completamente aleatório. É. É igual para todos. Ah, está bem. Jesus! Estamos indo dentro. Entramos. Uau, Luigi! Isto tem tipo um pequeno hub world, mas... Não te mexes, pois não. É tipo... Não, é... Isto é muito melhor. Aquela cena do tipo... Andares a caminhar nos olhos. Tem que fazer aqui entre a loja, online, a party, o shop a minigames. Andares está a estudar. Archimedes e a opções. Mas deixa de estar. Já mexeram nas opções. Olha, agora já está a aparecer. Já está a fixar-se. Por que estão aparecendo as mensagens? Não sei. Olha, que estranho. Tem que meter um borde preto. Não, mas pode ficar assim. Está fixe assim. Achas? Elisa, gostas do overlay? É que ele não gosta. É tão farto de ser que tu é giro. Não precisas de aproximar de micro. Calma. Calma. Ela ouve bem. Ah, não. Estou ficando emocionado. Sim. Não, tipo... Eu gosto, é que eu fiz... Tipo, overlay... Ah! É óbvio que eu vou ser a Rosalina. No portal. E eu sempre fui random. Pai random. Quero o Aloigi. Eu quero o Aloigi comigo. Pode pôr o Aloigi, pronto. Não é Aloigi. Também. Pode ser. Ah... Não. Vou pôr hard no mínimo. O que queres ver é hard. Tá bem. Põe hard. Não. Master não. Master não. Master não é para o Lago Escoça. Olha, este eu já joguei. Este também. Este não acho muita piada. Mas se quiseres pode ser. Oh Riki. Este é piche. Não estou só a perguntar. Queres nunca ou nunca joguei. Eles têm dificuldades diferentes. É complexidade. O overlay é muito cute. Obrigado amor. Foi o que eu fiz ontem. Queres mais básico? Ou... Este é muito fixe. É pá. Mete o nível 3. Por acaso este é muito fixe. Também acho o Wolver League muito fixe. Olha. Mete o nível 2 então. Estão a meter o espaço. Eu gosto do Adios. Vamos jogar o espaço. 15, 12, 20. Vocês estão a começar a meter-me vontade de jogar. Também. Se estiveres. Isto está para jogar online. Queres o 20 ou o quê? Olha. É muito fixe. E fazer stream. Olha. Acho muito bem. Tens que arranjar um cabo. Olha. Queres 15 ou 20? Foi 20. 20. Mono Stars On. Classics. Urgh. Handicap. As pessoas começam com estrela já. E dá para... All Types? Ou quer dizer uma coisa específica? Dá para passar 1000 games de RCT4? Não. All Types. Isto tem que ser mais uma vanilla possível. Porque eu nunca joguei. Está bem. Então... Vamos. É... Oh Elisa. Acho que fazes muito bem. Tira. Acho que fazes muito bem. Foi para esse lado. Para a tua esquerda. Não vou estar para frente. Oh Elisa. Diz-me lá que a Bardo não é perfeita. A Bardo é a cor-de-rosa já agora. Ah. Eu acho que não alterei a linguagem da... A parte sim. Da coisa. Já alterei. Capete é no titulo. Capete é exato. Ah bem. Isto é de Mario Party 2. Tudo bem. Ela tem o anel de casada. Sou eu. Não ela tem o anel. What the fuck? Eu sei quem é a Bardo. Olha ela conhece. Pronto. É a melhor personagem. É a melhor personagem. É a melhor personagem de todo. Sou eu. Literalmente. Olha para a minha. É a primeira vez? Não. Não digo isso. Por favor. O Mario este é muito básico. Olha como assim é a melhor personagem. Só teve um 4. Isto parece que estou a jogar Mario Party pela primeira vez. Tipo. É muito diferente do outro. E as personagens de todos os modelos são mais bonitos. Estão com mais shadows. Sim. Todo o mapa está mais bonito. Tu notas. Este aqui não. Mas o outro é tipo toda uma selva. É muito giro. Sim. Aqui é uma estrela. Sim. Olha. Tu dizes que Yoshi. Você pode fazer emotes. Tu dizes que Yoshi mostra muito o cu. Mas ela é boa. Tipo. E mostra aquela boca gigante. Ela é tão estranha. Ah. Ah. Also tipo. Supostamente. Ela não tem. Não tem género. What the fuck? Sim. É o record transfer que solte. Nós precisamos. Foi por causa do happening space. Faz toda a gente andar para a esquerda. By the way. É comandar. Tu tens tipo emotes. What the fuck? Os da Rosalina. Se tu não sei. Se sim. É o L e o R. Acho que tu também é o L e o R. Agora tu estás a escolher. Estás a escolher. Ah. É só quando estou na. No turno das outras pessoas. Ah. Oh. Esta música é muito épica meu. Yes. Olha apareceu ali. E o outro. Acho que é What. Yeah. Não consigo mudar. What? E que sim. Com o analógico. Tu podes escolher todos. Ah. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Mas tem que me deixar tudo com atalhos. Percebes? Sorry. Congrats. Yes. Sim. Dá para comprar mais emotes. É a maior otimizade para o online. Este sistema. Ah. Oh. É assim tu mudas. Oh meu Deus. Afinal é que se mudou os atalhos. Ok. Tu tens de fazer o tipo de empate tudo. Ah. Tens de empate tudo. Como? Ai com. Com o cara passa. Oh. Peraí. Como eu move-o? Com o peso da plataforma. Oh meu Deus. Já percebi. Eu não estava a perceber que isto tinha alguma coisa a ver com o peso da plataforma. Pensei que eu tinha que empurrar. Do meu cérebro. Ok. Deixa-me só fazer mais um ciclozinho de practice. Porque eu sou muito mau. Eu não sei se o que tu queres daqui é tipo fazer diagonais. Eu também não tenho certeza. Acho que é. Como é que eu faço para aqui? É mais ou menos. Vai mudar o nosso jogo. Oh ok. Fiche. Isto parece aquele jogo que nós jogávamos quando andando nos pequeninos. Aquelas pecinhas de plástico que comprava nos chineses. Sim. Com um brilho lá no meio. Exato. Muito fofo. Obviamente eu sou o ganho. Peace. Any? Hum. How are we all? I have to win Hi. Come on, what's next? Ah mas vocês ganham 3 moedas Não é mesmo Depende dos minigames Há minigames em que nós ganhamos É pode ser um bocado balanced Fiz aí snack Vai ficar um ali em cima Daqui a bocado já se vai buscar Ou seja Vai ser Isto é para eles andarem mais Chase them Let them go É basicamente para Esses pontos de telemação agora Ina andares mais Mais espaços A outra Lucky Spaces Estão completamente bufados Lucky Spaces antes E Lucky Spaces agora Pois os Lucky Spaces No jogo anterior eram péssimos Era tipo isto Realmente em late game Não tinha Devemos entrar em 3 coisas Oi Oh my god Era Lucky Spaces Estão todos bufados Aqui What the fuck Skeleton Key para abrir portas Skeleton Key Sim há portas tão trancadas Ai isto está tão Está tão diferente É mesmo Mas eu acho que está muito mais fixe Está muito mais ad-core Olha mas ela tem unhas Bué Vê se as unhas Eu sei A pardou Ah já Neste mapa Tens a taxa do banco Oh não Sempre passas por ele Tens a passar E se calhar De lá Eu hate this shit Ganhas o dinheiro Total É tipo Monopoly Está a ver ó Agora por causa daquilo Que eu fiz Vamos dar bué espaço Are you fucking kidding me Eu tive um 10 E agora Ah espera Ainda estamos Como eu apaguei-lhe Agora caminhamos mais para trás Vamos tipo ao outro lado Olha eu não sei onde é que está a estrela Espera Deixa-me olhar para o board Ao menos o todo Não está tipo a chatear-me Ok está ali Então Eu posso ir para baixo Não 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 Queres abrir aí para a direita Ah Iiii Oh Ricardo Tu nos fostes meter Espera Isto é o que há Ah não é para nós Ah é para ti Iiii Tem que ir por aqui Por aqui E para desces Não e quando é Pode viras logo Ok ok Claro que tu já tens 77 ítems Já vais ganhar Não é Nem tenho hipótese Ah só O Buu está aqui O Buu é o Era o Lucky do outro jogo O Buu Ou é o L Aposto com o Dario Ai o Buu O Buu Esta puta de merda Não sei ela é porca Maxis Oh caralho Contigo Estava pela Ai Não funciona Estúpido Nojenta Ai eu vou insultar os chapéus ao máximo Está tão bem Oh Luís está só exercício Mas a garra não Já foi da DC para insultar-nos Eu sei A cara da DC Eu não sei se está Ai eu adoro insultá-la Ai eu não sei qual é O que é isto Play safe Oh It's the final countdown Oh pode usar murro Oh Pode ensinar pessoas Ah Espera Só tens que manter-te nos vivo É isso É Pode saltar Sim Ok Oh é um salto no ar Oh tu morres Já vem Já sou estúpido Ah ok Cai logo E o que é que é o salto? Pode saltar Para saltar E pode usar o outro pé no ar Que é o que é que? Ah Ah sim Ok That perception There is none There is none In this game Oh my god Eu ganhei Eu vou usar defensivo Oh Isso nunca para Oh É um survival game Ok Let's go I'm ready I am ready For this Oh Oh Ah Agora que está maior É mais fácil De compreender Quando estás a praticar É mais difícil Olha que estes frames De verdade não acabam Não foi no quarto lugar Estou péssimo Ai mas esta game é bem fixe Oh Gente não ia morrer a seguir Jesus calma Olha o microfone Pá Eu não sei se a Lida está aí Ou se está sendo engraçado Eu não sei Ela está vivo Ela está a existir Ela está a existir Só agora que eu reparei Que é a Daisy E tem tipo Brincos de forma de flores Sempre quer Que são daisys também Pronto Isto é para trocar lugares com pessoas Excuse me Eu tenho 178 itens Do I Sure Não tem dinheiro para ela Mas tudo bem Mas até lá Esta merda do Triple Dice Que era uma coisa que existia nos Mario Party Classics É muito fixe Look at the price for a star É 50 50 Coins 50 50 E ai tipo E ai tipo Ok I mean Ah Ah Sapatona Neste show eu tenho que fazer machá para fugir Você mesmo fazer machá Ah meu 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 Ah 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 15 15 15 O máximo no outro jogo era 10 Sim aqui vai muito mais alto Oh Nossa Senhora do Rosário Está tudo mais caro e há muito mais dinheiro Olha Ah tu não ficas neste espaço Não mas tipo O Este laser Se der mata a tua gente E ai é o classic Eu conheço esta arena Já me estou a lembrar É que ali toma Quantos passos aqui É 50% dos Coins Não é 100% dos Coins É 100% É 100% dos Coins Ok Este só está muito mais alto Cuidado com estas pernas Ok 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 Let's go Estás com Curse Ok Ah é o 1-2-3 Ah é o Curse Dice foi a Daisy que meteu Mas o que é que faz 1-2-3? Não é literalmente só pode tirar esses valores Ah é o Curse Dice foi bom fado pra caralho Ouno Vou ter que sair de você Hai o que faz o mesmo? Não sou eu Está só você? Saberara é especial Ah é garante Ah é garanhinho Não me tocaque Eles impedam de dizer que é muito difícil É só conseguir 5 vezes Eu só consegui 5 vezes Ei vez em mais do que você Trobo has à Daisy heswide Sério, bebe. Eu estou desculpa. Eu estou desculpado. Eu usei oporte em Space agora só subindo minigames. WTF? Pop o balão. Se clicar no A Só tens uma seta! Que afetadas, não é? Qual era o último, era uma estrela? Skeleton Key. Ah, era uma Skeleton Key. Este é 5 com o valor absoluto mais 5 Ah não Ah sim Eu liguei a opção da chapa de W Não sei se está a reparar O chapa de W tem W Cidade a andar Ora vou a trovar Não 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 Espírito É quase possível conseguir 5 Ok já percebi Olha roubou-me 13 Ok E assim foi worth it Eu adoro que roubares também para ela Eu roubei a Daisy E para tu roubares a mim para a Daisy roubar a ti É um círculo de vida Oh não Jesus Estes são mais úteis ou estes são mais fixos São, são minigames Há uns difíceis por acaso 20 20 É o dinheiro todo a gente E me tem 20 coins É o meu dinheiro todo 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 68 Não foi 69 por pouco O que? Tilt to speed Não estou a perceber Não estou a perceber Veja Mario é o analógico Eu sou o que? Eu sou o verde? Não É o teu cor É o analógico? É o meu dinheiro todo Ele vai andar para a frente Mas como é que eu seleciono a direção? Não é só para cima Só que se tu acelerares demais Ele se puna Ah Era isso que eu não estava a perceber Obrigado Se andares rápido demais Ele fica sanado Sim estou a perceber Ela treme um bocado Já percebi Ok acho que estou pronto É preciso nas curvas Quando te bates em pessoas Também se tornas Oh eu entendo É uma questão que Mario o Ricky vai ter de vestir Os filhos com uma roupa Sacanandas patroa Sacanandas As cuecas rotas Calma Ah então Por que? Deve ser tipo Mario Kart Não podes fazer lá Ah eu não estava a perceber Eu também não sabia Primeiro te jogar isto É Olha estou-me a fazer Ele sanou o Waluigi Como é que ele se sanado? Como é que são as outras pessoas? Se tu ficaras muito tempo sanado E as pessoas tu és muito rápido Tu bates-lhes Ah é? É como os carros antigos São de dinheiro Que é isso que ele deu? Tu não tens isso em pequenino? Ele perdeu o dinheiro todo Não agora ganhou de volta Agora vai ganhá-lo de volta Vai ganhar tipo tudo O que eu mereço É o que ela desce 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 É perfeito Tu sabes que mais Tu podes ter ganhado muito dinheiro Mas a mim não me tiraram o dinheiro Não espera Eu perdi uma moeda O meu net worth foi de uma moeda Menos de uma moeda Sim O que é? O que é? O que é? Ele não faz spam Eu tenho mais Sim, depois saímos os que eu comprei Já tinha que comprar em outros Eu tenho mais Sim, mas é que eles são os Olha, cal... Olha, cal... Olha, cal... Espera aí, como é que eu me mexo? Ah... É A Hold Este é literalmente muito é preferido E lembra-me deste Deste mini jogo que eu já vi de jogar Ok, este é super complicado Ah... ok Também tens de combinar a aceleração Nesta cena Por isso, tu queres ficar tipo Mais próximo possível do Do círculo de baixo, não é? Do centro... É para... É o círculo menor Ai meu Deus, isto é impossível Isto é literalmente impossível Não estou... Não estou a perceber Não estou... Olha, como é que eu faço esta parte? Mário, é só virares para a esquerda A única coisa para você virar É para a esquerda Espera aí... ok Da perspectiva dela Ela anda sempre para a esquerda Não dá Ela não gira nesta parte Mário, tens de puxar para a esquerda Eu estou a puxar Ó, a esquerda Já está Aqui está Mas aqui não está Não dá, vês? Eu vou clicar-te para a esquerda Por que eu estou com o meu direito? Olha, olha para mim Olha... Esquerda Isto é direita E agora direita Não, é sempre para a esquerda Ai é a perspectiva dela Da perspectiva dela Ai o Mário não sabe conduzir É da perspectiva dela Ó, Ricardo Eu sabia lá bem que era da perspectiva dela Pensei que era do player Não, não é Não faz sentido nenhuma Como assim não faz sentido? Porque assim os controlos Iam sempre inverter em cada metade da pista Ok... Não tem nada a cuidar só para a esquerda Não tem nada a cuidar só para a esquerda Não tem nada a cuidar só para a esquerda O que tens? É um círculo Mário Estás a ver um círculo Está bem Isto é super complicado Estás a complicar o que é fácil É só clicar para a esquerda Eu não estou a fazer mais nada Eu... 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 Eu estivesse sempre a clicar para a esquerda É porque se eu largasse ela vai em frente Oh Rick, isso não era óbvio para mim Peço desculpa Você não joga os jogos de carros de você Eu não jogo os jogos de carros de todo Pois Tipo eu não estava a perceber que se eu largasse ela ia em frente Eu tipo assim tinha que constantemente dar a direcioná-la Parece... Foi por isso que eu perdi Já percebi agora Olha a cara dela Ela ainda continua perfeita mesmo numa derrota Peço desculpa Mas ela é incrível O Mário nunca jogou car based games Eu sei Pois não É tipo N-Race games Olha eu joguei Mario Kart Está bem Para ter informação Estás a rir ó Estás a rir ó Umas 3 vezes Estás a rir ó pota Eu joguei Mario Kart Vim para a doba e para comprar Ele não entende Ele likes critical information Vinte E há tempo de assinar tudo Isto aqui é a economia portuguesa Porque é tudo mais caro A economia mundial Olha que linda Ela é perfeita Eu adoro-a Meu Deus Ela é o gay icon que eu preciso A toda vez continua irritando a cara dela É para toda a boca Ela é tão... Olha para ela Oh É tão enrola É tão enrola Oh 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 What the fuck Depois está engolida por um buraco negro A história pode ser engolida aqui Oh So you're leaning on my space You have no clue what's in store for you, do you? Olha para ela Olha para ela Oh my god I don't know What? 20 coins Send them over O revolução é comunismo Mas então não tem dinheiro para a gente Ele nunca jogou GTA Por acaso joguei GTA Acho que foi o 4 E eu gostava do 4 E eu gostava do 4 Ah for 20 Ah olha Ele chegou late para a party Vai só roubar agora Oh my god Ah porque eu estou indo para o primeiro lugar Tipo ela é mesmo muito feminina realmente Ela é mesmo muito feminina realmente Ela é boa tipo Oh my god Ai está Lucky you Este é o melhor emote É o tóxico Este é o melhor emote Eu estou a quantos da estrela Onde é que me dizes Ah 10 Está ali Tenho itens Vamos ver os meus itens Ok vamos lá Eu tenho dinheiro para a estrela É 20 Eu tenho 22 Olha ti uma estrela Outra estrela Aí sim Ok Esquerda E agora Isar para a direita Exatamente Ah ok E contornos 4 Becomes a 3 Oh my god You definitely have what it takes to be a superstar Get a star No thanks I guess No thanks Ok Here is your shitty star Covered in shit holes You got a star in 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 Eu adoro vivo Eu Eu sei Eu dou spamar E se é tipo ligado Eu dou over again Yeah Spamar na dança Ah avança o texto Calma Eu estou a precisar toda a informação Oh ta ao meu lado obrigado To that my queen I adore it Olha sim a to that é o rural Ela escolhe sempre toda a gente que não sou eu percebes Ah tenho que clicar Receive a custom dice block Ok that's really good 1 a 10 1 a 10 É de 1 a 10? Nice Não é de 1 a 6 Claro que Os dices Estava realmente estranhar Os dices são de 1 a 10 aqui em vez de 1 a 6 Let him go Oh Não quis pagar Não quis pagar Para cá são muito Foi muito complicado Também estava não quer pagar mas Blender Chess É foi roubar muito mal a uma pessoa Estava em choque Estava em choque Estava em choque Estava em muita coisa a acontecer Estava em muita coisa a acontecer Estava em primeiro a vez que estou a jogar isto Estava em quero suficiente Eu quero o suficiente Archirival 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 What the fuck? Move Oh! Tens de matar. Tens de chinar. Eu sou tão fofa! Olha para mim! Olha para mim! Ok, isto é mesmo... Olha, mas... Estes bichos, eles mexem sozinhos. Estão aqui para atrapalhar. O que é que acontece se os apanhares? Nada. Podes tipo... A days it destruiu. Mario, isto é mesmo muito difícil de se apontar. A days it destruiu tudo aquilo que eu tinha. Isto é mesmo muito difícil de se apontar. Aviso-os já. Depois que tu fazes lock-up position, não é? Não. Como que fazes? Olha só. Já percebiste? É uma questão de tamanho território. Daisy, sai daqui. Pessoa nojenta. Eu tenho que aumentar o meu espaço máximo. Estás a ver essa cena. Já percebi. Oh, eu estou a jogar com ele. Já percebi. Daisy? Daisy! Ela mesmo mexeu! Está ok, eu não vou ganhar. Oh, não. Tchau amiga. Uai, desapareceu de ti, isto. Isto é mesmo difícil de se apontar. Eu comprei ele depois. Em primeiro lugar. Eu não tenho a pasta ali, não. Por isso. Eu não tenho a pasta ali, não. Por isso. Não. Eu tenho a pasta ali, não. Eu tenho a pasta aqui. Mas eu tenho uma caixa. Eu tenho um. Oh, meu pai. Mas você tem um. Tem um. 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 nossos itens ficam ali não é lá do second for sim então Deus eu tenho ali costumdice já tem tipo 77 itens não tem mais que eu 77 itens é só Elisa beijinho uma beijoca obrigado por teres vindo manda-me muitos corações que linda Ok onde é que está a estrela está-me muito longe de mim tu não estás estás eu não estou só deixar não estás beijo Ora bem eu vou usar meu não não vou nada usar o costume aqui não há tipo Friends foi não 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 há leis neste jogo não há leis neste jogo isso foi uma coisa só do super mais nenhum não estou não eu fui cursar essa informação é muito triste vamos para aqui 3 becomes 2, 1, 2 Casey she's so f***g fat queres que eu pegue o nome pegue ou não pode supor oh eu tenho ela está a pagar oh se tu passas por aqui tens de pagar quando passas tu pagas e quem é que ganha o dinheiro é se calhares na casa encalha em cada turno com a com o denominador 5.0 a parte das unidades 5.0 é double coins minigame para ser de minigame para o dobro oh god queres que esmagada ou ela ou Rosalina esmagada é uma engraçada não é só desviar ou é ah é get to the top drop a boulder oh é ele está tipo não tinha percebido que isto era um gordo nós estamos falando oh you gotta get to the top 100 minutos antes de acabar agora é que eu percebi Ricardo olha para ela olha para ela é panquecas é que eu nem sequer tipo tinha percebido pode ir um vídeo todo para o lado da esquerda ah pancake é mesmo punishing teres apanhado go bordo go só precisas lá em cima para não não veias para o meu lado eu não dou calma eu não sei se eu cair então é que fica panas senão precisamos logo nos dois sei eu estava eu ia chegar ele vai a ver a mim e foi quase vamos vamos eu não estou atrás eu não estou eu não estou agora não nós não conseguimos mesmo é ok foi a primeira vez calma uau luigi ela fica com uma rosa oh meu Deus que fofo é yes turn sticks your turn bardo esse tipo a processar informação e as 18 tipo não quero pensar se não 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 tu tipo estás bem aqui tu queres calhar um bocado desses espaços para roubares ao aluigi não se vê as barras deles na hora depois só fica de novo para ela ser banhada com golden shower não faz ideia porque eu acho que ela é feia não é eu adoro a eu adoro o design dela acho que ela é boa de linda é não é que ela é tipo lá está ela é diferente não é aquilo que ela espera é por isso que ela chama atenção mas há muita gente a dizer que ela tem uma atrás da icon também tudo bem não é que há a tradução isso eu ouve a joga que ela é chamada como um ele sim mas é por eles tradução negatou entretanto já assumiram que ela é rapariga aí foi pensei que não tinha não tinha género tipo não é rapariga oficialmente mas houve jogos que me ajuda aquela assim eu era um rapaz o nome mas é por erro de tradução ok então eu não era shop eu sei eu passei os itens são tão baratos what é para tu cares com alguém ui isto é muito bom mas tu não escolhes a pessoa ai não escolhes tipo tu usas isso e cai um dos três ai eu vou comprar o triple é muito bom ou então o custom eu quero o custom é um garantido para que tu quiseres e se o triple é melhor eu já tenho um custom para comprar este triple eu também não tenho dinheiro para a estrela ainda não para isso olha que não o custom é bom quando queres tipo para garantido do banco para garantido é por acaso eu acho que cheguei um bocado mal porque eu podia não mas eu podia ter ganhar eu tinha pai 15 eu podia ganhar agora what the fuck bitch eu falo que você vai ganhar um hydro monte de tempos olha girl ela tá do om dass não ele não um cara do um tipoасс等 que você queria é mesmo anime tipo oh vejo é porque a parte dele a cara do um dano é mesmo anime tipo oh o que queres tipo Ou seja, eu fiquei sem dinheiro e sem o item e agora não tenho estrelas de certeza. Ganda puta, ganda vaca. É que eu não sabia o que era isso que o chest fazia. Eu disse que roubar um, olha. Eu vou dar-lhe de moto, é tão tóxico. O que é isto? Jump on Koopa Patrols? Como é que eu sou? Como é que? Oh! Oh! Opsi! Ele está no Jamário. Oh meu deus que fofo! Ah, mas não pode bater com a cabeça? Não. Nos Coopers. Ah, isto é de tempo, Mario. É quem chega mais alto no tempo limitado. Ah é? Não há uma corrida. É quase um... Olha, vamos lá. Isto é bem fixe. Olha para ela. Ai que linda. Não se esqueça de receber estes intros porque são bem de fixe. A gente ainda não nos conhece. Dá-lhe um pequeno guardo com isto que eles saltam. A sério. Gay Pride. Tem todos. Ah é? Porrares. Olha, eu sou péssimo, meu. Eu também. O Ricardo fez cinquenta metros. Eu fui em 86. Fiz 120. Exato. Quanto é que ele teve? 120 e três. Ai foi por pouco. Tem mais um que tu. Cada um deles deve ser um metro, sabes? Eles vêm muito mal o que vai fazer. Mas tipo quer ir de altura com sucesso. Eu não sei. Eu sou muito tóxico. Eu não sei. Eu sou muito tóxico. Eu sou muito piso. Mas ok. É que é só piso. Let him go. O que é isso? É. Se fizeres 6 sempre pagas 5. Mas da próxima vez que alguém quer rapido em space a distância é grande. Let him go. Não pagas. Mas são distâncias pequenas. Mas isto também te afetava a ti. Pagares? Sim. Eu tinha que pagar 5. E voltavas tudo para trás. Não. Não. Só que se calhar tu é príncipe de space. Tem ali duas baterias. Pofas. Sextou. Isto foi mesmo muito tóxico. Ela é muito linda. Eu adoro-a. Ela é minha. E olha o que eu achava. Boa é feia antes. Agora a tua balança de jogo. Nesta hora era mais bonita. Ai sim. Ela era um bocado feia antes. Eu acho. Era mais cute. Era muito esguia. Isto é muito tóxico da minha parte. Mas eu sou muito bom. Não foi tóxico. Não foi. Ai. Pensei que tinhas calhado aí. Não. Eu vou pedir o meu dinheiro todo. Na realidade. Olha. Mas ganhaste uma estrela. Por aí. Não podes reclamar. E não estou a reclamar. Estou a morar. Maluigi. Cadinho. Ele foi para cima. Onde está a estrela? E ela está a mostrar a estrela. É que eu não estou a prestar atenção. Oh meu deus. Tu não vais lá com ela. Não te preocupes. Espera. Eu estou naquela zona. Ao menos. Ao menos. Tias me metido aqui. Não. Por isso é que eu fiz. Já te perdoe. Para não poderes o defluir. Eu sei. Não vais me levar com ele. Não levo? Só se fores para a diagonal. Onde ele está. Ah. Porque ele só faz countdown. Quando saís. Oh meu deus. Vou destruir o aluigi. Não vai. Porque o aluigi não está no range. Ah. Ninguém está no range. É na diagonal. Então eu tenho que ir por onde? Para cima. Pois. Exato. Tem que ir para aqui não é? Ai não dá. Tem que ir. Não. Tem que ir para cima. Quase nas setas. Hum. Ah ok. Já percebi. Algum. Algum espaço onde eu queira calhar neste momento. O Lucky Space talvez. Lucky Space. Este é set away. Set. É bom. Calhar aqui set. Ah sim. É um free item. Ah. Porque eu tipo. Estou assim um bocado a carenciar de coisas. E não há uma whole set sinceramente. Pois exato. Sedan. Ok para cima não é? Uhum. Já nós temos um viewer sem ser ninguém. Até agora a ver se não tem uma única palavra. Já. Eu tipo um português. Temos dois. Agora és tu só? Não és só tu. Um viewer és tu próprio. Não é. Começa sempre com zero velho. Um viewer é se tu queres mesmo com a coisa. Eu não sou eu. Olha para o laser meu. Eu puxei a aplicação. É bonito ué. Não ficas radiado de se não matar ninguém. Ficas chateado. Fica. Cabral. Oh nice. Não é mau. Rapaz. É situacional muito bom. É. Eu preciso. Isso é fixe. Porque há um bo atrás de uma dessas portas. Sabes. Como é que tu vais Daisy? Onde é que tu pensas que tu vais? Eu quero estar na competição amigas. Adeus. Oipá que rápida. Ainda vai comprar. Ai. Mais um. O que ela usou foi aquele que comprou com o meu dinheiro e me roubou. Sim. Grande. Ela é horrorosa. Olha para baixo. Ela é maluca. Vai roubar dinheiro. Ei. Pois vai. Eu tenho dinheiro para roubar. Vai roubar o ALUIGI. O nome dele tem que ser para o que ela. Oh não. Eu dou pei parte por causa disso. Ele ganhou outra. Uau. Eu não estava totalmente esperado. Está bem. Daqui a bocadinho. Está bem. Daqui a bocadinho. Está bem. Está bem. É mais difícil. É mais difícil que o outro. É não é. É grande upgrade. O outro é tipo. Era mesmo lento. Era muito presente. Eu sempre comentei isso. Ah. Olá. Eu sei qual é este fim de jogo. Tem. É ok depois de um morango. É um jogo de ritmo. É um jogo de ritmo. Um jogo de ritmo. É. Tipo. Eu. Posso conseguir um morango. E ele agora vai. Isto é super difícil. É um bocado. Não é nada claro. Quando é que tens de clicar. Porque tu tens de clicar. Antes da tua personagem. Tipo. Chegar à beira. Chegar à beira. Por causa da animação. É. Além que ele comece a acelerar. E os passos começam a aparecer. Por causa dos que já apanhaste. Ao nome limitado dele. Claro que eu fiquei com os. Mas o Alok. Isto é um team game. É. Ou seja. A Daisy falha se eu não apanhar o bolo. Exato. A Daisy está à espera. Ah Daisy está com os morangos. Eu estou com. Eu estou com os morangos. O Alok. É que está com os bolos. Eu sou o fato é limitante. Porque ela é um CPU. É. Actually boa. Sim. O Alok está a ser perfeito. Pois. É. Ou seja. Nós não estamos muito equilibrados. Vai tudo depender de nós. Não é. Não é. Porque o CPU está a ser muito bom. Parece que está mais lento agora. E está. Isso começa a acelerar. Ah. É que eles deprimem durante muito tempo se falhares. Eu sei. Eles ficam mesmo muito deprimidos. Ops. É assim. Ops. 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 Tóxico. Eu nem sequer tenho a oportunidade de ganhar. Porque tu estás sempre em cima de mim. Me tenta ser o propósito. Eu nem estou a tentar. Eu sei. Eu sei. Eu estou a adorar. Ah. Pronto. Olha. Ah é 50. Lembras quando eu fui para aqui? Foi engraçado esse dia. Agora não estou aí todo. Pronto. Não tenho nada para fazer. Vamos lá. Um. Ok. Versus Space. No sério. O que é isto? Se te pagares 5. Um pouco. Está a ver o que é que tu andavas? Ainda andavas mais. Vamos lá. Caos. Um bocado. Não ganho nada. É completamente neutro. É completamente neutro. Não se preocupe. Eu vou pegar os speeders. Red handed. E tem. E tem. Alguém que é que tem que dar um reprindo-se-face. Percebe? Não é já. É sim. Eu vou perder dinheiro com o Versus. Por isso. Eu estou aqui para o dinheiro. E não me encastei. Porque eu ia perder dinheiro com o Versus. Sim. Tu dás sempre 3. Porque depois de 5 é eu. Ok. E agora tu escolhes quanto é que o pessoal dá. Zero. Ai que bom. Cinco só. Ah. Pensa pôr-te mais dinheiro. De me viciar. Eu não controlo. Eu estou tipo zero. Tu não tens nada a perder. Literalmente. O Mario faz ele parte. Eu acho que vais a odiar. Mas eu gosto. O que é que tens de fazer? Neste é só saltar. O Mario faz ele parte. É só viver contigo. O que é que é saltar? Alguma vantagem? Não leva-te com o C7. Morri? Sim. Morre-te. Leste uma bomba em cima? Não. Para cá. O salto parece completamente diferente. Queres para o Caia? Ok. Deixa-me só praticar mais um bocadinho. É que só tem completamente diferente. É que eu não gosto da rotina. É que ela flutueira. As animações são um bocado mais estranhas. Oh! É uma música em cima das pessoas. Sim, sim. E do C7. Ok. Vamos lá então. Pode até não cair. I think I get it. Para de bater no chão. Pois ele acerta. Ele acerta aqui aleatoriamente. Oh my god. Ganhei. Fiquei com as pequenas moedas. Nice. Olha eu sou o pobrezinho aqui. Não, não. Eu não vou ganhar algum porque eu fiquei em segundo. O segundo lugar também recebe. Um. Por isso. Alguém entrares. Eu ia ter a puxado mais. Olha eu vou. Não era puxado ou não com ninguém. Ah tá. Uma coisa rica. Ou não queres? Não. Já não tenho. Eu não tenho boia. Queres beber do mel? Sim. Chega aí as bolachinhas. Olha. O que é que tá. Ai não. O que é que me tá a roubar? Cadê? Pode. Ah. 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 Ricardo. Que barulheira. Vamos pegar o que é o fundo. Ah. Dez isso. Que se vejo. Agora vai se transformar numa stream da ASMR. Aquela hoje de comer. Ah. Stream só isso. Não é. Um jogo que se chama social living. Social living. É a categoria que eu não. Não. Olha. É o Squid Game. Literalmente. What the fuck? Oh meu Deus. Não estás a jogar? Eu não. Eu tava com o comando. Não percebi nada. Não conseis entrar no Tube Squid? Ou tu sei se dar e eu te castigo? Eu te castigo. Eu te castigo. Deu-me castigo. Eu nem esqueço de tentar. Mas eu te castigo porquê. Tu saíste bem da área e não. Porque tu voltaste no início. Eu não te esqueces de ver. Feste no círculo. E ele pensa que tias acabado. Está bem. Faço ou não? É o Squid Game basicamente. Ronda 2. Teres. É um Squid ali. É um Squid Game. Aposta. Será que estás pensando mesmo nisso? Ou é um jogo já antigo? Não. Este jogo já existe no Mario Party 1. Ok. É que era mesmo. grande coincidência. Ok. Falhei. Alcântico já teve galapante desde de ruim. O que eles anunciaram a Wilson. Sim. Deve ter trocado a ter a imagem para um Squid. Um actual Squid. Perceves? Eu não sei se no original era. Ah pá. Eu não sei. É óbvio que é tipo. Não é tu. Exato. Também eu. Até porque isto sei. É supostamente um jogo tradicional. Antes do Squid Game já havia essa. Essa coisa. Não sei. E agora? Como é que é? Ele está perfeito. Meu Deus. Estás horroroso. É tudo. Oh meu Deus. Actual Squid saiu de lá ver. Ela piscou o olho. Agora é fino. Mas é um bocado estranho. Porque o olho dela fica mesmo muito aberto ao outro. É um bocado bizarro. É uma coisa. Ora bem. Eu tenho. Oh pá. Tu ativaste este Happening Spaces. Ainda bem. Tipo. Se eu cair. Tu também és afetado. E devíamos para aqui. Não amor. Tu só queres que te fodas. Quanto é que isto é? Tu é 10. Eu tinha que conseguir para menos 14. Só que eu não tenho dinheiro para a estrela. Por isso eu não sei se vale a pena. Já gastar. Só que com 10 eu nunca vou avançar isto tudo. Uma vez só. Não. Não. Se fizer Overshot caguei. Oh meu deus. Eu não acredito que veste a estrela. E ganhar estas moedas por 3D. Sua f****** filha da p**** Eu sabia que o... É TREZARDINHO! Eu acho que... Eu chamo isso de f****** Tu estás a cheitar Estas são cheats Gravar na Switch Isso mereceu Eu acho que ele me amou Estás a ver, o que eu digo, este show tem alguma energia Mas contestei, é brutal, não é como o outro Eu estou a julgar Eu estou a julgar João, eu não quis neste momento Desisti-te de julgar Nunca mais filha A Jona começava a chorar A Jona não nos está a ver, mas Alguém nos está a bater à porta Oh Nossa Senhora Deixa eu falar a vó, aquela vó É a minha vó, espera aí Quer que eu tenha pausa mesmo? Quer que eu tenha pausa mesmo? É a minha vó, espera aí Eu vou ter que ver as minhas Eu vou ter as minhas Nem teatricas E eu vou ter que ver sem a vó Eu vou ter a vó Eu vou ter que ver as minhas Obrigado. 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 Ok. Vamos lá. O nosso único viewer virtual ainda está cá, ainda não se foi embora. Eu acho que estou. Eu acho que não é ninguém. Ninguém ainda está a ver. Mandaste tipo um emoji. Para um emoji a dançar. Ora bem, quem é esta foto? Porquê? Está sem mais dinheiro. Para. Isso é tão pobre. Está bom. Eles ainda marcham a dançar o timpani. Que lindos. Eles não ficam que eu fiz desabalado animações sou eu ou não. Não está tão dançado. Que são os da Twitch mesmo. E são os BTV. Que são os de tipo os Pepegas e o caralho. E os canais que se paga passam isso à frente. Wtf. Ok. Oh, ainda tem direito a coins? Oh. Eu acho que ainda tenho direito a coins. Olha então lê-me agora para os sticks. O que está a acontecer? Estou roubando. Estou roubando. No fim. Para ir para liberar um bocadinho as contas. Não é? Não. Sabe porquê? Porque é o teu Bowser Revolution. E agora o Bowser vai ser de género. Menos one coin. Se for minigame eu vou para o teu agente. Para. Minigame? Vou para o teu agente. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Oh. Olha. Mario cuidado. Tu podes cair. Oh, que é isto? Ok, já percebi. O Bowser vai aparecer e vai mandar fogo. Tens de fugir do fogo dele e do Bowser em si. É. Vão deixar morrer. Like. Isto é survival de tempo. Está bem? É. So fucking cool to be honest. And you can't lose your coins. Mesmo que tens a culpa minha. Estou conhecido a dar-se tarde. Esta ideia está mesmo fixe por acaso. Isto era isto nos antigos eras é para sim. O que é? Para ser o do Bowser. Só que depois eles tiraram isso. Está bem. Estão a desempurrar ainda por cima. Olha ficamos só nos dois. Olha como é que parece às vezes. As respostas dele. Cala-te. Sai daqui. Não, é verdade. Não, não, não. Sai daqui. Mario, não dá para ti que faça. Sai daqui. Estas vezes não dá para ti que par. Dá para empurrada. Estou cair para as respostas dele. A sério. Não, mas dá para empurrada. Espera que ele te mate. Sabemos os dois. Oh, não. Temos de partilhar o primeiro prémio. Não. Tu não ganhas coins. Neste mini game. Só. A sério? Só perdes. Nos mini games de Baldur. É só. Tu não ganhas. Não perdes. Ou seja. Tu acabaste de perder. Ou seja. Tu acabaste de não perder nada neste turno. E lixe a Daisy e o waldwidge. Mas completamente. Unbalanced. Oh Ricky. Chega para cá. O que é que você também quer? As batatas? Não. Chega para cá. Deixas no distante. Isso. Peritinho. Depitivo. O que é que eles chamam. Ele diz mais de. É Marcos. 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 Marcos está tipo. Eu não posso chamar Marcos. Onde é que eu estou? Estás jogando ali. Ah as estrilas estão só... Descrito e ele me distante de mim. Mas está perto de mim, eu te importo. Claro. Estou a destrido a gente Nem quis dizer outra coisa Ok só dei dois Balanced Jesus Christ I like his face Lucky Charme Lucky Charme Lucky Charme Vou começar a dizer essa merda tipo Lucky Charme What? Item bag é porto máximo O que? O que? Oh meu deus Ah mas só fazer as notabedin é para isso Ok ao menos isso Mas tu usas no momento não? Usas no momento Se tens quenta coins posso comprar duas Oh O que é que está a acontecer? Team jump Oh é jump and ground pound Só não fazemos mais nada então Não Isto é só para te matar é isso? É Este é um jogo Se eu não fizer erro Estou a volta não ganham É muito estúpido Eles continuam a bater Mas se eu morrer Tens fazer ground pound Para ele voltar à frente percebes? Mas mesmo assim Eu preciso de não perder Ah é Nós conseguimos avançar é isso? Não Consegues pôr a planta Até o máximo da nuvem Percebes? Ai eu acelero a planta Exatamente só que ela nunca sai debaixo da nuvem Mas se eu nunca falhar Ah Só que é um bocado difícil Tem que estar sempre a clicar em baixo Ah mas nós aceleramos a bastante Ah pode lançar? Sim Eu a puxo Não é porque tu não tens percebido Ah ela fica grande Ah não é porque tu não tens percebido Nem percebe É um bocado difícil Você tem que pegar em baixo Talvez não Não É até passar Não é porque eu acelerar Mas eu eu Ah sim Só que se eu aumentar o máximo de Pensa possível Não Não Hahahaha Este é um jogo que é tipo, é tudo em mim Vocês quase não fazem nada Se eu for bom vocês não ganham Ah já não vou ter a estrela Continuou a sair daquilo Epá, eu não posso ganhar Olha lá, low roll Mas só que não ganhei dinheiro Não era isso que eu queria O que é que nós estamos a procurar? Eu estou Ah era de items Tinha alguém um balsa junior Sim há um balsa junior Era um balsa junior Se a pessoa apanhasse Lava a coça Olha mas era fudido aquilo Mais ao menos Tens vez de saber logo o que é que tu queres Tens decidido ir muito rapidamente só para o costume Fiz o que eu fiz, eu fiz, quero aquilo Fica aqui para o resto Tens 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 Eu preciso dinheiro Não Tens 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 Epá, Jesus. Ela ligou o turbo. Olha, o Aloysio tem dinheiro a mais, porque o Eduardo vai me roubar uma estrela. Espera, agora é vezes dois. Um vezes três. Oh meu Deus. Ok. Here we go again. Oh, ok. O que é isto? Pessoal, aí só nos mexemos para a direita e para a esquerda. E tu guias-nos, é isso? Ya, vocês são uma equipa. O dinheiro que um pode ser apanhar vai para vocês todos. I see. Percebes, eu tenho a vantagem. Mas vocês são uma equipa. Tu não podes magoar, é isso? Posso. Mas o que é? Como é que tu perdes? Não estou a perceber. Mario, não perdes. Isto é tipo tempo. Ah, isto é um coin minigame? É um coin minigame. Percebes, assim não é. Eu estou à frente. Mas vocês três... Tu não ganhas nada então. Não, fácil, ui. Não, mas vocês são três. Quando eu apanhar vocês têm muito mais. É que tu apanhas também, sorry. O meu server não está a funcionar. Mas a vantagem de apanhar, já percebi. Eu estou à frente. Mas nós perdemos de ficarmos nas coisas? Já são retornados. Nós chegamos com os restos, já entendi. E eu não vou deixar de ficar ali. Eu não deixo de sair lá. Eu ganhei. Este é fácil. Este é absurdamente fácil para ti. É por isso que tens muito mal. Este jogo não tem tipo sequer... Não é balance de todo. Jesus, 44. Mas eu por acaso ganhei 20 e tal ali. Porque estão multiplicadas por dois, sabes? As coisas. Oh, para fazer o turno 10. É. Aí. Este é o turno 10. 5, 0. Se acabar de 5 e 0 é tudo. Daí ter havido um coin minigame. Se calhar. Não, foi exato. Então olha. A minha questão é. Será que vale a pena fazer? O que eu tenho até 10? Isto é 7, 8, 9... Oh, Riki, vai aí. Tipo, what the fuck. Estão para fazer 10. Só para garantir um... Garanta. Garanta. Está bem para eu não sofrer mais. E aquele tipo, actually, mexer. Se eu tenho uma oportunidade. Oi? Oi? Ele está ali num carro. Já viste? Que fofo. Jason. Caos. Estou tipo caos. Faita. Nós não estamos a usar FPS para não. Eu nem sei onde é que se vai meter isso. Olha em baixo. Está tudo perfeito. Aquele terceiro slot é os frames drop. É o perdido. 10%. Muito bem. É a direita tens o fluxo dados. É a direita tens o fluxo dados. É para mim a estrela. É completamente para mim. E mais uma vez. Eu estou tipo. Olha. Um canto. E isto está aqui. Da outra foi assim. Tudo bem? Isto é os clássicos. Ah é tão difícil. Apontar isto bem. Eu quero o acima. O topo? Não, o Luke 3. Pois é, isso não dou-se nada fácil. Não, tem que ter B para ela cair com o máximo de força. Eu gosto muito das bolsinhas. Estou todo cheio de migalhas. Estou forte. Estou 23 da estrela, não me empode mais uma vez. Eu não estou a ter o mesmo sorte. A única hipótese, teoricamente, é cobrar um dinheiro. Mais nada. O que o Daisy provavelmente já vai fazer. Dois. Ai que seca. Está a ser uma merda isto para mim. A gente ainda está com o laser. Não, mas ninguém está perto das fendas. A melhor vez das maiores partes são assim, já se sabe. Estou a ter rolos demais. A estrela está em lugares mesmo. Péssimos para mim. Oi. Coconut Clank. Estou a ter rolo. O Alijane baixa-me. Tem um sinal. Desculpa. Não. Ah, estou a ter rolo. Estou a ter rolo. Está com o pau. Matei-te. Não. Eu não sabia que podia atacar. Desculpa. Já. Fina-me. É matá-lo. Ok. Os minigames são tão criativos. Mesmo. Ah, estou ficando. É sério que se ainda te mataram um bocado. Má. Oh, nice. Hum. Eu gostava de estar a esperar. Ah só eu adoro, só faltava a pia. Desculpa por ser. Não, eu estou a gostar de um gajo para o equipo liberar. Temos um alo-age Ricardo. Não há uma gaja. Temos um gajo para equilibrar. Não apesar. As quatro gajas é a Daisy e a Rodolina. A Bordo e a Peach. Ah, tu não queres equilibro. Tu queres full one gaja. Ah, eu lamento. É para destruir. Para destruir. E agora não conseguiste. Olha, bem feita. Ainda paguei taxas. Eu não gosto de testado. Eu não gosto de testado. Vai para baixo. Ainda paguei taxas. Nunca ninguém vai apanhar aquelas merdas. Antes está a ver. Ah, a única problema que garantemente conseguiste é com o Custom Dice. Olha, posso pensar nisso. Meu Deus, fica aí. Ok. A quantos está a estar nos 600, Mario? Onde é que está a próxima? Onde é que está a próxima? É qual? Estas exchanges aqui? Isso é a chance time. O que é isto? Change time? Change time? Change time é a parte broken em que podes buscar estrelas como pessoas. Ai! As poderem-se de volta. Encontre os 3 blocos rotando para uma chance de voltar. É. É eu. Eu não tenho nada a perder, para ser honesto. Eu provavelmente... Mas tu não podes dizer que tens entrado ali de... F***! Com a... com a chave. Oh... Still. Neste mapa também escondidos. Mesmo? Eu se soubesse tinha vindo para aqui, caramba. Que eu tinha uma chave. Tenho uma chave e um custom block. Ok. Tens 8 turnos aí, Mario. Relaxa. Se eu carregar aqui... O que acontece? Ele vem para este lado? Não. Ai, bem debaixo. Ele vem daqui... Não, não, não. Ele vem... Não, não, não. Ele vem... Ele vem daqui... E vem para aqui, para a direita. Mas eu paguei por ir para ir mais longe. Por isso vai para aquele. Não, mas eu... Ai, pagaste aonde? Paguei aqui. Eu paguei aqui para criar local. Por isso vai ser ali, vai ser de cima. Então ficava onde estou agora, não é? Ah, não. Ok. Está bem. Então, não sei o que fazer mesmo. Não há nenhuma Beth agora que eu possa... Eu acho que eu vou guardar o meu custom block por agora. Enfim vai para o Bowie. De qualquer jeito. Oh! O que é que foi? Nada, nada. Joga. Fui. Você é uma louca. Tenho ninguém para fazer. Não, não, não. Está a perceber. Dá para ir 4, Mario. Não precisa de... Eu não... Isto é o que é? 4? 1, 2, 3... Não é só... O meu problema não é esse, Mario. O meu problema é que tu ia 10 e tem dinheiro para roubar. O meu problema é esse. Eu só não quero calhar aqui. Oh! Está lá em baixo. 10 away. Ok. Ele conta por mim. Ainda bem. Eu não quero calhar aqui. Só não pode ser 10. Pronto. Vou para o 9 então. Não. 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 Não é. Eu não quero calhar aqui. Eu tenho 10 de chance. Eu tenho tido 1 em todos. Eu tenho tido 1 em todos. O jogueteu. Está bem. Eu eventualmente também chego lá. Por isso. Não é? Eu acho que é um espírito de corte um bloco. Eu também acho que se... Calhar naquele 10 de merda. Ai mas eu posso virar para a esquerda. Não, não posso. Ah, já posso. Pay for 50 for one star Opa Não vou lá para cima outra vez Vou para aqui Olha pode ser que a Todei tenha pena de mim e venha para a minha beira Não é que eu possa comprar os serviços dela Ficou um bocado mal agora Eu estou tão triste É que eu já estava por ver isso E agora está equilibrando De repente o jogo está equilibrando De repente tipo A cena de roubar equilibra o jogo Eu gosto do jogo Também é preciso que o jogo demore mais tempo Olha eu ainda não aproveito Dessas batatas Estão no fim Nós já usamos isso ontem à lote Não fizeste Estou um bocado pulado nelas Também não gosto de interpretá-las Era só porque tipo Não me deixo como assim Coriada Eu adoro Coriada Esse é o meu jogo favorito Olá Oh Oh Big jump Eu aposto nos mariofartos antigos Era tipo Matar pessoas Big jump Spin attack É um objetivo mesmo Matar pessoas Exato É um bocado Não estou ainda familiarizado Oh Mark O direita faz um salto maior O B Dá dano O B Como nos donos É lá Eu adoro que os jogos mais antigos do Mario Party é tipo Matar pessoas Exato Actual competition Mas tipo São as As bordas que tipo Tipo Ai não é aleatório Eu acho que ela não tinha esta animação no Super, é que eles reaproveitaram muito a coisa do Super, não sei se já reparaste, tipo os Profiles, eles reaproveitaram muita coisa, mas aquela animação é nova, ela não tinha varinha, tinha, tinha, não tinha, algo que fazia com a mão. Ah, eu acho que ela tinha, é que ela tinha no golfe, posso pôr a perna aqui, não me incomoda? Não, estou bem, estou bem. Estás tão inclinado, estás bem? Estou preocupado. Ah, está bem. Eu comprei tantas estrelas neste jogo. Estás horroroso, eu espero que te faleças, na vida real. Você tem que começar, você tem que começar, você tem que começar. Eu adoro estes emotes, eu estou a pegar estes emotes. Espera, eu quero um emote também. Boring. Estes são os comprados. Congredos. Ok, Vitor, está a durar menos muito tempo, foda-se. É uma hora e tal. Estamos lá e vamos morar em 17, Mario. É verdade que nós não começamos logo logo. E ainda vamos fazer o gino. Oh! Golden Pipe! Eu! Mas sim. O que é que diz? O que é que diz o Chantal? Call change chance to move a start. Mario, olha quando é... É random, muda a posição? Sim. Olha quando é que isto custa. Ok, está balanced, não é 10 como na outra vez. Ah Mario, isto é mais claro que uma estrela. Claro, e acho que isto é balanced. Onde é que está o mapa? E onde é que ela está a estrela? Está ali. Está aí já. Está toda a gente longe da estrela. Eu quero isto. Ah, mas eu tenho uma actual shot. Porque eu tenho aquele... Call some dice. Eu quero a Skeleton Key. What the fuck? A Skeleton Key é a possibilidade de situacionamento. Neste mapa é muito bom ter sempre pelo menos uma. É. Pois porque tens sempre aquela opção de... Oh, vamos foderar dois. Não que eu não estou ali. Mas eu... Mas eu... Exato. Ai eu paguei extra. Gaste um achievement à sua agora. Yeeeey. Porque havia um achievement de ativar este 3 vezes no mesmo jogo. Não meu Deus. Ora bem. Ou seja, eu tenho uma actual shot. A estrela está tão longe de mim. Está tipo a 19 passos. Não, não tens maioria. Porque é sentido único. Sim, eu tenho que ir para baixo. Mas a Deisi também está longe. Ui, como é que eu estou a pensar que tu vais? Ah bem, por aqui. Olha. Ah, mas tenho que gastar a chave. Chave? Onde? 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 Como é que estás? Vai por aí. E vou para baixo. Não pode? Ah não, para baixo. Vamos para baixo. Carga. Carga. Pensei que quiser para cima. Não. Já está. Então tipo se calhar. Deixa-me assar aqui. Olha. Olha o banco. O banco. No próximo turno posso usar para o banco. Se não gastar o costum dice e não fizer. Ah sim. Basta não gastar o costum dice. Pois exato. 9. Nice. Fantástico. Para baixo. Como é que sabes que queres o banco. Que agora. Não vale muito a pena. Não vale. Porque eu só tenho 20. Oh o que é isto? Oh é. É este tempo minigame Mario. Chame the barrel. What the fuck? Ah o ângulo diz ser um bocado estranho. Saltaste aqui atrás. Oh Rick. E foi a primeira vez que eu. Que eu. Não. It's fine. O ângulo diz ser estranho. Tem que estar a mais de metade. Que é quase o balanço. Pensei que aquilo ia me mandar para o primeiro. Não não não. Se és atrás. Ele cai logo. Eu estava assim. E ela foi assim. Não. Tu tavas antes de chegar-me. Sabes. Eu não tive consideração. Que a Rosalina. Pesa 99.000 kg. Estes são os dois ativos. Estás a visitar comigo. Estás a visitar. 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 Uma chance. Por causa daquela. Filha da puta. Ai eu aldeio a tanto. Estou tão chateado. É só de sorte. Não Mario. Estás num raio x. E tens de curar. Que é que está lá dentro. Oh. Percebes. Dinheiro. Dinheiro. Um. E a vez. Há. Há. Socos. Aquilo são. Socos. E bombas. Isto é impossível. I'm sorry. Eu acho que só um. Asiático. Consegue. Tipo. Actually. Consessar isto. Não é. Isto é. Mas a bomba. Faz-te perder tudo. Caramba. Vou comer um saco. Ah. Falta-te nulo. Só. Não tens de ser crítico. Não tens de ser crítico. Não tens de ser crítico. Ok. Not bad. Not bad honestly. Basta focar-te nas coisas importantes. Sim. É um jogo que não dá para tipo teres tudo. Põe um bocadinho isso por esse lado. I'm done. I'm done. I'm done. Ele não está. Só quer parar de fazer. O Haluigi tem demasiados cornos. Ele é alguém que acontece. Estou chateado. Estou chateado. O Haluigi puxou-me para trás. Ai a sério. Eu não acredito que a minha oportunidade foi destruída. Eu não vou ter nada neste jogo. Estou chateado. Estou chateado por dentro. Estou chateado por exemplo. Estou chateado por cima. Chega. Estou chateado por cima, Ricardo. Ei, caramba. Não entendi as coisas que a minha oportunidade foi destruída. Quero sair agora em frente. ou seja nós estamos equilibrados com vocês agora e tu não tens a oportunidade de usar a skeleton aqui eu nem isso tenho foda-se caralho eu nem sequer tenho dinheiro para roubar agora merda olha que seja o que Deus quiser também não vou usar o costume dance agora pode ser a oportunidade de ganhar ainda dinheiro para roubar quem sabe daisy olha estou aqui não ah não não compras a estrela ou ali isto também tem um pipe olha mas é que o ai dos outros jogadores os cpu os dantes estavam a provavam sempre a quem tinha mais cons isto é hard não sei como é que sou de master não sei já fechou o chão não tenho nada ok tudo bem oh que é triste what the fuck tens que pôr cores iguais nossa senhora mas quer juntas tipo unidas sim cores iguais duas faz um combo então é só duas aqui os pumps esmagam para pôr isso mais mais eficiente que é legal oh actually tipo isso mais eficiente percebi be the first 100 points oh my god oh my god oh my god oh 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 é in oh oh E aí é muito tempo é de bonita de viola e é E aí E aí e está tipo a levar toda a minha concentração sinceramente também isso é super difícil é por causa dos coisas que caem aleatoriamente E aí e eles querem muito palestras a mais pressa possível Então eu enganei-me O queb- Olha o Bingo e apareceu Olha essas baratas também quer jogar Olha o Pedro se és para cá temos mais um Joy-Con, ok? Estou a brincar. O Pedro esquece. Este jogo eles aumentaram tanta dificuldade. Ah mas está muito difícil. Do I just go? I feel like I just go. O Ricardo está constantemente a meter o pé dentro do microfone. Ele mete-me mesmo dentro do microfone. Olha esta puta. Eu vou para lá. Oh nossa senhora! Era a unica estrela que eu tinha uma oportunidade de apanhar o jogo inteiro. Espera, eu tinha dinheiro? Oi? Não tens dinheiro? Ai toma! Ninguém viu isto. Espera eu gastei dinheiro ao usar o pipe. Não, não, tu eras pobre. Não tens estrelas? Olha, mas sim, ao menos ias para... Para donde se... Muito para trás. Soteado. O que é isto? Mas quem? Oh, meu Deus, que linda! Olha que linda! Olha para ele, eu estou feliz ele! Ele está feliz para o meu felicidade. É, exato. Oh, Pedro! Por que é que tu sabes de Mario Party? Oh, Ricky, não podes fazer uma pergunta assim, vai demorar uma hora a responder com o chat. Eu sei, eu estou a contar 40 segundos de delay. Olha, ele ficou com a estrela! Ele tinha... Mas, oh Pedro, se tu és daí, o delay quando tu streamers tu é assim... É que eu não me lembrava do delay, do chat para nós, é tão mau. Tem uma opção aí de melhorar o delay, mas eu não o ativei, eu tinha medo que piorasse a performance. Oh, Ricky, eu tinha medo, o que é que tu queres? Mas da merda está para em 30 segundos. Oh, pai, eu não sei se tipo... Eles estão a ver isto bem, eles estão a ver isto com lego. Acho que ela já saiu, só temos um fio. Eu sabia o que ia dizer lá. Ah, está bem. Oh! Espera, não estou lá para não. Alô? Acho que eu estou. Estou eu. Energy charge 300%! Fire the big bowser! Eu vou abrir a gravação e vou te mostrar a quantidade de vezes. Mete a almofada no chão, prefiro que mete a almofada no chão sinceramente. Ah, eu também. Não quero colocar no chão. Ele ficou, quem é que levou com o Kill Done? Ninguém. Ok. So... Ok. Está, ok. Ainda bom, é do Aluigi. Pronto, está bem. We know. O Aluigi procurador de estrelas. Que eu não tenho. Já, já nada me impressiona-me. Há uma coisa que eu posso fazer para tentar... Mas pode ser muito traiarda. É tipo... Eu posso se calhar... Eu posso se calhar num space. Estás a ver? Imagina. Calho aqui neste space. E ganho 3 coins. Fico com 40. Se eu ganhar um minijogo... Ficas num 50. É grande... Grande risk move. Então. Você sabe. Eu não ganhei todos. Amin. É a única forma de eu ganhar-te, Bionna. Estamos em que ronda? Na décima quinta. E é um coin minigame ainda por cima. O que é o próximo? Sim. Estou na roda de cima. Então eu vou fazer isso. Está bem. Estou na roda de cima. Estou na roda de cima. Estou na roda de cima. O que? Estou na roda de cima. Estou na roda de cima. Estou na roda de cima. O. Vamos saltar. Mas eu saltei? Nós vamos abrir alguma área. Mas é que eles falam na mesma. Tem que saltar dar poste. Aham. Espera aí. He... Não dá para saltar dar poste. O que é que ele não ficou? É se ganhar esse dever, é tempo. Ok, eu vou tentar o meu melhor. Está tudo bem. O que? Ela fez uma double wave? Ela fez uma double wave? Ela não fez aquilo no practice? Eu não sabia que aquilo era algo. Que injusto, meu. Oh meu, oh. Oh meu, estas merdas metem mesmo nojo. Aquilo não apareceu no practice. Tu viste aquilo? Foi uma double wave que ela fez, mudou o ritmo. Bullshit. Ai, é sério, que nojo. Eu teria ganhado. Ganho. É igual, Ricardo. Os dois temos que viver, não é? Nós temos que viver. Ai, eu não me perdi a perder ali, peço desculpa. Que injusto. Eu perdi, desculpa. Sim, mas esses dois foram inúteis, vocês não vão aguentar nem um segundo. Oh, o Wolkenplay vai ganhar o bônus, a surpresa. Hum, sim, whatever. O Wolkenplay é que tem um milhão de coins. O Alvins não consegue dar a comeback. Foi só 10, ganhou. Ai, ai. Isto é uma coisa que muda, Mario. Comprado ao outro. Isso é igual. Se nós cruzar... Ok, fora o banco, que agora tem taxas maiores. Se nós nos cruzamos, apostamos dinheiro. Fecho. Obrigatoriamente. Não consegue fugir. Está bem. Parece-se assim, não é? Fazia. Sim, estou ziado. Fazia para aí, foda-se. Não dá-me um minuto, caramba. Também és horrível. Claro. Não sei, não é? Não tivesse tempo para dançar. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se é 3 é 5. Tens de pôr para o Estado. E o borde é Portugal. Ok. É que é versus. Oh, nossa senhora. Onde? 79. Onde é de 1? 40. Quatro. Tu tiveste tudo neste jogo. Tudo. Não o suficiente. Portanto, quer mais ninguém. Tudo. Mario, não sei se é preciso. Até isto tens, meu. Eu estou a jogar para ti. Como assim? Eu não tenho nada a ganhar. Tens de apanhar caso que sejas bom. Para jogar para ti. Primeiro lugar é para a tua estrela. Portanto, queres. Está bem. So, work, bitch. I'm not going. I'm not going to salt on you. Vamos pôr balões. Oh. O que é isto? What the f... How do you move this? É tudo paralógico. Qual é o objectivo mesmo? Ah, é de tocar no balão. Os controles isto são terríveis. São péssimos mesmo. É porque é tudo na perspectiva dela, oh. Tenho o meu balão exposto. Eu preciso de mais practice. Tu mostraste a cozinha. Oh, é sim. É super difícil. É um bocado. É tudo na perspectiva da personagem. Oi? Ai. Prossegui. Pera aí. Eu não estava tentando. Eu não estava tentando. Eu mantei o Laluigi e mataste. Tem dinheiro então para comprar, para roubar uma estrela? Eu entei. Eu não estava tentando. Você entrou. Os realms, não era tocando. É. O nosso lugar, isso vai ser. Tchau Até amanhã Até amanhã Ora bem O que é que eu posso fazer então Posso roubar as estrelas Posso roubar as estrelas Posso roubar as estrelas Ou a luigi Eu não sei quem quer roubar a estrela Não vamos roubar-me Ai eu não acredito Nem sequer tenho essa oportunidade agora Que injusto E oito Menos três moedas Que f***ing azara Por isto é roubada E roubaste-me a mim O que? 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 Mas tu tá com ele. É futebol única. Então temos que bater na bola é isso. E ele tem que chegar ali é isso. Nós temos que ir à taco. Se subir a taco ele vai imediatamente. Só que nós pedimos muito tempo. É horrorosa. É inútil. O importante é tipo. Limitar a área sabes. A Daisy é péssima. Ela não tem presença no campo. Ela não tem presença no campo. Aquele bebo é de gira. Daisy e ela ganhou. Até que foi ela que acabou por ganhar. Não falo suas minigirls ok. Olha são minigirls elas. É rosa é amarela e azul. Oh meu deus. É mesmo. É porque eu tenho a ti. Isto é meu. O que? Isto é meu. Eu estou. Isto era de uma hora. Já estamos quase em duas horas. meu Deus não vai ser tua era o que faltava e esta não é tua ela levou o golden shower naquela cara tromba é uma tromba não é que é tão pequenina que eu estou tão chateado é realmente não é como se o sistema fosse contra mim é para mim agora menino olha onde é que eu estou eu já nem sequer posso virar a tua única chance eu estou a um espaço poder virar oh meu Deus a única chance é se calhar eu não há prínquios para ir lá para frente mas sim porquê porque me vou lá para cima ah ele não pagou não 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 vai para lá não não chegas lá ele não pagou eu tinha ter pago para ir lá para cima tenho um item onde é que eu vou olhar só Deus sabe quem que importa 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 é que é tão randão não se preocupe eu vou pegar os speeders red-handed eu financiei o ele e perdi mais seis cois mas ok to be honest nem sequer sei quem está lá espera não 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 to say para andar com as pessoas pelo poder das estrelas da pila o cara o cara o cara me É a beira do Maga Estás a ver, está a tua beira Está Está a minha beira Está a beira do Aluigi Na minha não está Eu estou no espaço dele, é verdade Mas o Aluigi tem sorte, eu não tenho Minigame Todos contra a Mega, se tirar os pés daí É tipo só com a regra básica deste stream É tipo tirados os pés daí Só tens girar Vai-me obrigar a comprar uma stand para o microfone Tu és horrível Só tens girar, ele só faz isso E nós temos que viver Oh Vocês que eu façam To be honest É muito difícil a um player Porque dá para enganar pessoas Just aim at people It's not that hard Eu já vi a tua disposição É muito divertido Exato Só tens de focar numa pessoa Eu acho que eu posso fazer isso Eu acho que eu vou ajudar a balançar os jogos Sinceramente Hum, é bom Se um player só é jogar É Eu estou 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 Foda-se Daisy, calha, cai aí Ai que bom Ai Daisy morre Não O Aluigi Você só tem um trabalho Segundo ele tinha caído e eu tinha ganho Pior depois daí Dá um chup Dá uma chapada em ti Ai a sério que nojo Estou chateado já Que azara Ok, parece que não me vou mexer Oh meu Deus LOL Sim, eu quero mexer Espera, ele chegou à estrela Nossa senhora, ele vai chegar à estrela Não vai Ele vai chegar à estrela Vai chegar à estrela Vai chegar à estrela Vai chegar à estrela Vai ter tipo daquelas merdas Opias Eu não vou conseguir Não, é para igles Não dá Não dá Eu tenho uma sequela Eu não tenho nada Eu literalmente Dez Três para a estoura Tenho uma hipótese Toma, toma o meu dinheiro Tchau Tá bem Adeus, desculpa Tenho uma hipótese Dá-me um bom item Dá-me um bom item Não é, joga por ele Por favor Eu só espero que Deus me dê Oh Qual é? Ok, eu quero aquele Então um sucesso É da direita Os três dados Yeeeey Isto não é fácil Oh meu Deus, tenho uma hipótese Mas o Laluigi joga primeiro que eu Yep Ele tem um mau roll Estás defendendo-te dele Por favor Não é um concreto-se a mim próprio Deixas estar A puta da Daisy vai conseguir alguma coisa Vais ver Ela é horrorosa Oh... Não Não Eu odeio-a tanto Daisy? Ela está a forçar número Ela vai-me matar Eu estou naquela diagonal Ela vai-me matar Ela saiu do círculo Oh meu Deus, falta um Me dá-la saiu do círculo Ela vai-me matar Mas tu não estás Ninguém vai-me matar no círculo Eu também não Ela podia ter dado a terceira volta Ela pensou que não ia conseguir Senão Meu Deus, ela pensou Ela é uma AI Como assim ela não calculou isso antes Olá? Que é isto? Isto aqui é onde? Oi? What the fuck? What the fuck? What is going on? É o touro Oh É a touro É ter um mega morto e não matar alguém Oh Eu sou tão bom neste jogo Ele conseguiu primeiro que eu Ele conseguiu fugir Ok, acho que eu entendo Olha pra ela, ela fica ainda mais gorda do que normalmente é Mas eu não percebi, isto é um... É todos contra os braços, não é? É Outra vez Waluigi Get out Vamos lá Entra o lugar, eu acho Tem alguma coisa? Ou seja, uma rosa na boca Não é por outro uma rosa na boca Não é por outro uma rosa na boca Ai, sério, nossa senhora Ah Mesmo Big Scythe Ok, vamos lá A estrela está ali Eu tenho uma grande hipótese de conseguir a estrela Eu só quero a estrela, por favor Dei-me a estrela O que? Estás a apagar? Estás a apagar para o caos? Sim Não, não se preocupe Eu corto Eu corto todos esses caras Estou a apagar para os braços Estás a apagar para o caos Uma garota Um pouquinho Uma garota Uma garota Um coima Uma garota Um coima Para que? Oh Mas você vai longe Não Eu não consegui Não consegue tudo Era a minha única hipótese Eu estou sempre a dizer isto Mas era a minha única hipótese Este filho da puta Olha, roubou-me A oportunidade de roubar as estrelas Roubou-me a seguir uma estrela E conseguiu roubar-me ainda outra estrela à frente Eu só quero que ele morra É mau desejar que ele morra Eu acho que não é Eu acho que os mandamentos não se aplicam a ele Ele vai me matar agora Porque ele vai passar pelo 1 Ele vai passar pelo 1 e vou ficar com um Z de Coins Ricardo Tu vais matá-lo Eu vou matá-lo Eu não quero saber Mas vais ter estrela à mesma Nem está a estrela Está ali Tive uma hipótese E não vais chinar Vamos, 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 10 1 Isso não é relevante Isso não é relevante, isso eu tenho que ver Oh meu Deus Eu vou matá-lo Eu só quero que tu morras Toma, laser mortal do filho da puta Toma Traga-lo Feliz 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 Minha insistencialista Ai que bom Ai que boas noticias Só boas noticias nesta vida Sim 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 Dá-me, dá-me estas moedas todas Tive uma estrela boa, finalmente As minhas estrelas foram todas roubadas Obrigado, obrigado, obrigado Sim Desculpe Auto-Congrats Mas por que? Não Tive na minha insistencialista Este imota é muito bom Tive na minha insistencialista Mas por que? Esse imota é tão bom, mas por que? Sim Ok, ok, ok Onde é que eu vou calhar? Ou posso comprar coisas? Oh my god Não mais de dinheiro para a estrela? Por agora Não, porque eu vou calhar num blue space Se Deus quiser Dá-me, dá-me, dá-me coins, por favor É um 50 a 50 Coins Eu mereci, eu mereci tudo isto E eu estive a apanhar no cu O jogo Não Não Ela está preto o cu, vai roubar uma estrela a alguém a ela Não É o Luigi, o Haluigi Roubou 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 coins WTF? Ela tinha dinheiro para roubar uma estrela E eu roubar estrela ao Haluigi Ela é horrorosa E não roubou estrela Ela podia ter babado a estrela ao Haluigi Exato De ganhar Bela Eu não sei O AI não é muito bom Está em ganhar, não está no máximo É muito bom F***-se Estou chateado Estou chateado Ou não Este é do novo Certo? Não é Blue e Red Qual é a diferença? É só a escala apanhar Sim Mas qual é a diferença entre Red e Blue? Nenhum 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 É um pouco... É um pouco random É um pouco random Homem Em seu momento É um pouco random Oh, bem É um pouco random É um pouco random Ah! É um pouco random É um pouco random Fala Rosa f*** Lina Oh E não ganha este show Vais ver Moving up No change É o último turno Não é? Ou não Muitas coisas ainda podem acontecer Tem Lina Mas não tem nada Deixo Não vais pagar Estou a Portugal Pagar É a última turno É a sua turno, Laluigi Ok E agora Pá, sério, a gente vai ganhar Tu não vai fazer o que eu estou a pensar, peraí Ele? Tem ali um bú Tem um bú ali Tem um shenstein Ah, não ganhou um shenstein Oh, sim Era a seguida Seria a seguida Ele não conseguiu Oi amiga, me desculpe, mas item Golden pipe Decora-se Oh, Rosalina is back The others can't keep up With your super stardom Get a star Great work out there, Rosalina Here's another star for you O bú ali He didn't go to the star for you Ele não voltou Ele não voltou, ele veio a ser catedra para dizer o lábio Ele não voltou, ele veio a ser catedra para dizer o lábio Ele não vai ter o resto Ele não vai ter o resto Uhum Uhum Claro Não é? Quer dizer, é o último turno, não tem nada a perder Vou, eu consigo ver como... Quem é que está a competir comigo? Você está fazendo... Eu tenho que pôr random, tá? É fácil Na verdade Você está mais próximo que eu É verdade Não é? E depois random O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou tão feliz O que? Sim Ok, aqui vamos Aqui vamos Sua turno, Daisy O que? O que? O que? É 100% garantido? Não sou güé O que? O que? O que? E o meio da pôr de cima Eram diferentes, para mim Eu não iria roubar coins suficientes Olha eu não estou Ela é tão piçuda O que é isto? O que é que está acontecendo? Olá? Quantas coins? 3 vivas Oh Isto é fácil então Não percebi que ganha tão facilmente Olha lá Olha O que é que foi aquilo? Mas está morto Ele sim I'm coming for your booty Eieee São duas vidas blossom Quem é que você quer de ela? Ela é a minha besta Oh é o fim Oh what Aquele emote é muito difícil Adoro Foi o Aluigi Eu não fui de certeza Eu não sou Rich Olha para lá rezar Eu não tenho palavras para ti A Daisy ainda está a ganhar Eu preciso de mais uma estrela Eu sou a Daisy ganha Min ou tu? Qual era a coisa? Minigame Minigame Eu ganho mais minigame Ela ganhou o jogo a Daisy Ah foda-se Mesmo que eu ganhe agora Estou empatado com a Daisy Está mais decidido A Daisy ganhou Eu ia poder ter ganho agora Eu estou tão chateado Não 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 Ela ganhou Ela ganhou por pura sorte Por causa da Eden Star Não ganhava e eu Eu fiquei de segundo lugar Por causa dos coins Honestamente Não Não Porque eu não consegui tirar-lhe quando eu chego Exato Eu não consegui Eu não consegui tirar-lhe Eu não consegui tirar-lhe Eu tenho que tirar-lhe Eu tenho que tirar-lhe Eu tenho que tirar-lhe Eu tenho que tirar Ent分享 Eu tenho que tirar-lhe Eu tenho que tirar-lhe Tu nê não seis Eu quero ir Eu tenho que tirar-lhe Cara de Dani Euく received Eu não tenho que tirar-lhe Eu não sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto